Tchiquitiquitú tchacatá Aí Renatinho, vem nesse violão aí Renatinho bonito Violão cremoso A sorrir, a sorrir Eu pretendo levar a vida Hoje chorando Eu vi a mocidade A sorrir Eu pretendo levar a vida Hoje chorando Eu vi a mocidade Perdida Fim da tempestade O sol nascerá Fim dessa saudade E de ter outro alguém para lá A sorrir Eu pretendo levar a vida Eu pretendo levar a vida Hoje chorando Eu pretendo levar a vida Hoje chorando Eu vi a mocidade A sorrir A sorriz A sorriz Eu pretendo levar a vida Como se chorando Eu vi a mocidade Eu vi a mocidade Eu vi a mocidade A noite vem chegando Com ela meu sofrimento Solidão é meu tormento Buscá-la não devo ir Até os passarinhos que cantam Vem madrigais Agora já não cantam Mas agora já não cantam A noite vem chegando Com ela meu sofrimento Solidão é meu tormento Buscá-la não devo ir Até os passarinhos que cantam Agora já não cantam Mas agora já não cantam Meu ser de sentido Meu ser de sentido me diz que ela sente saudade E que a sua felicidade está junto a mim Brigamos Brigamos, ela foi embora Eu não vou atrás Se ela volta eu morri Mas se ela volta eu morri A noite vem chegando A noite vem chegando Com ela meu sofrimento Solidão é meu tormento Buscá-la não devo ir Até os passarinhos Até os passarinhos que cantam Até os passarinhos que cantam Mas se ela volta eu não ligo Se ela volta eu não ligo Mas se ela volta eu ligo Dá um dó maior pra mim, vamos lá Renatinho Vamos firmar isso aqui, tá bonito, hein Luizinho? Tá lindo, meu? Alô, Junião? Vamos lá Dentro do meu ser, há de uma paixão Fogo de saudade, invade o coração Pois sem perceber, que o amor chegou Sem nem mais porquê, a luz se apagou E sendo assim, a minha voz não vou calar Desejo sim, que o novo sol venha brilhar Quem ama pra valer, o amor se fortalece Não fiz por perecer, a dor que me entristece E sendo assim, a minha voz não vou calar Desejo sim, que o novo sol venha brilhar Só quero o meu lugar, nas asas dessa ilusão Que também fez chorar, mas dentro Dentro do meu ser, nas asas dessa ilusão Dentro do meu ser, há de uma paixão Seu amor se fortalece, que o amor se fortalece Não fiz por perecer, a dor que me entristece E sendo assim, a minha voz não vou calar Desejo sim, que o novo sol venha brilhar Só quero o meu lugar, nas asas dessa ilusão Quem ama pra valer, o amor se fortalece Não fiz por perecer, não fiz por perecer Não fiz por perecer, a dor que me entristece Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Ife-xa Só quero o meu lugar, nas asas dessa ilusão Que tanto me fez chorar Que tanto Que tanto me fez chorar Que tanto Que tanto me fez chorar Ô Renatinho, como aquela Maurinho da 10 E.K.O. pro povo Vamos ver se o povo curtir Só que eu quero ver esse solo aí Mais uma vez Renatinho Maurinho da 10 E.K.O. Embarcaram de manhã Era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescar Era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescar Maurinho da 10 E.K.O. Embarcaram de manhã Era quarta-feira santa Dia de pescar e de pescar Era a quarta-feira santa, o dia de pescarim Se sabe que muda o tempo, se sabe que o tempo vira Aí o tempo virou Maurino quer te tentar tempo, nada quer te lavutar, lavutou Seca esse nem falou Era só jogar a rede no chão Era só jogar a rede no chão Foi Maurino, Dada e Zeca, o que embarcaram de manhã Era a quarta-feira santa, o dia de pescarim Era a quarta-feira santa, o dia de pescarim Se sabe que muda o tempo, se sabe que o tempo vira Aí o tempo virou Maurino quer te tentar tempo, nada quer te lavutar, lavutou Seca esse nem falou Era só jogar a rede no chão Mas te assim também Tá bonito Chega Renatinho nesse solo bonito Quero ouvir, quero ouvir, vai E aí Vamos embora Era só jogar a rede no chão 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 E aí Partido alto Porque mandou Maria embora E agora corre atrás Porque mandou Maria embora Maria não volta mais Maria não volta mais Maria era linha de frente Pegava o batente sem reclamar Maria muito inteligente Menina carente veio do Ceará Maria nasceu lá na roça Andava carroça e carro de boi Agora você é quem chora Mandou ela embora E Maria se foi Porque mandou Maria embora E agora corre atrás Porque mandou Maria embora Renatinho Maria não volta mais Porque mandou Maria embora E agora corre atrás Porque mandou Maria embora Maria não volta mais É que a Maria saiu porta fora Maricuia se mandou Pé na estrada uma curada Sua mágoa, sua dor Pra sua felicidade, Luizinho Maria já se arrumou Agora cheia de chameu Já tem outro nego E o Júlio dançou Porque mandou Maria embora E agora corre atrás Porque mandou Maria embora Maria não volta mais Porque mandou Maria embora E agora corre atrás Porque mandou Maria embora Maria não volta mais Maria era linha de frente Pegava o batente sem reclamar Maria muito inteligente Menina carente Ei, Ceará Maria nasceu lá na roça Andava carroça e carro de boi Agora você é quem chora Mandou ele embora Maria se morre Porque mandou Oh, babu E agora corre atrás Porque mandou Maria embora Maria não volta mais Porque mandou Maria Maria não volta mais E agora corre atrás Porque mandou Maria embora Maria não volta mais Maria saiu porta fora E no aleluia se mandou Pé na estrada madorada Sua mágoa, sua dor Pra sua felicidade Pra sua felicidade Maria já se arrumou Agora cheia de chamego Já tem outro nego O Clebinho dançou Porque mandou Maria embora E agora corre atrás Porque mandou Maria embora Maria não volta mais Porque mandou Maria embora E agora corre atrás Porque mandou Maria embora Maria não volta mais Dá um mi maior Nesse jexá aí Por favor, minha rapaziada Axé pra todo mundo Axé Axé Luizinho Axé Axé Babu Axé Clebinho Axé Renatinho Axé Junião Axé Quero vocês todos Cantando comigo essa música Axé Instituto Favela da Paz Axé todas as favelas Axé do Brasil Axé Axé Cheia de graça é a nossa raça Cor de café Faça o que faça E só de pirraça Cai na mochê Axé 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 Chega de pranto Chega de pranto O meu pé é o meu peito E vem cantar Quem sofre tanto Também tem direitos de ter Axé 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 Salve o corpo Axé 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 chapinha Chapinha Cearense lá do Ceará Bonito Coisa lida hein? Pô, vamos bater palmas pra nós mesmo Vamos? Vamos!